Eu vejo hoje, por exemplo, coisas que eu falei, sei lá, três, quatro anos atrás, que eu morro de vergonha. Que eu falo assim, meu Deus, como que eu consegui falar, tipo, uma coisa dessa? Então, eu acho, eu acho também o tempo tá ajudando todos nós, né? Porque agora, graças a Deus, a gente tá andando em passos largos. A gente tá muito pra trás, mas a gente tá aprendendo sobre várias coisas que a gente não sabia antes. Tá prestando mais atenção. Exatamente. Estudando mais, querendo entender como funciona. Nem indo atrás mesmo, porque antigamente não era assim. Eu acho esse movimento, assim, que a gente tá tendo nas redes sociais muito importante. Porque a gente mesmo, que assim, não faz parte da comunidade, nossa senhora, é uma aula, sabe? Todos os dias que eu vejo, você posta muito. Inclusive, no seu canal, você tem sempre um vídeo dedicado, né? Amiga, eu soltava três vídeos por dia, que já é, tipo, uma luta diária. Faz uns três meses que eu tenho soltado quatro. Eu tenho um de manhã, que é só dedicado a LGBTQIA+. Então, é só pessoas da minha comunidade falando de assuntos sérios. Ou, às vezes, também brincando. Ou, às vezes, mais é dedicado pra esse público. Porque eu acho importante, igual eu falei pra vocês, que eu não tive acesso quando eu era menor. Eu acho importante, tipo assim, a galera mais nova ter acesso. Então, se eu tenho um canal que ele é grande, tem voz, tudo. Eu preciso fazer isso. É uma... Eu faço porque eu quero, mas é quase que uma obrigação. Então, eu acho, hoje, com a consciência que eu tenho, com o pensamento que eu tenho, eu acho que qualquer pessoa LGBTQIA+, que tem uma voz, ela tem que usar isso. Porque, senão, a gente não vai mudar isso. Tipo, senão vai continuar, tipo, muito lento. Com certeza. E quando a gente começa... Nossa, e quando a gente começa a estudar, gente, é, tipo, é muito surreal. Porque, assim, aí você vê uma coisa... Às vezes, eu fico respirando. Eu falo assim, não, eu não vou brigar, eu não vou brigar. Porque, às vezes, coisa que a gente ouve dos outros falando, tipo assim, e é uma bobeira tão, assim, que tá na boca do povo, que você ouve e você fala, meu Deus, eu não acredito nisso. Então, eu respiro fundo e falo, não. É, imagina.